Olá pessoal, eu me chamo Rafaela Costa. Eu vim aqui compartilhar com vocês algumas visões e revelações que eu tive durante o período que eu fiquei internada no hospital, quando eu sofri um acidente de trânsito desde o meio do ano passado. Eu tenho me cobrado para que eu compartilhe as minhas experiências que eu vivi. Quando eu sofri o acidente de trânsito, bati a minha cabeça do lado direito. A batida foi tão forte que eu tive uma lesão accional difusa. Meus neurônios ficaram lesionados. Eu tive uma herniação de um derrame cerebral. Minha cabeça bateu tão forte que o cérebro chacoalhou dentro do crânio, sangrou. Os médicos me observaram e meu corpo não respondia, no segundo dia o corpo não respondia. No terceiro dia continuava do mesmo jeito e eles conversaram com a minha família. Falaram, olha, até às 10 horas da noite nós vamos acompanhar. Se não tiver evolução, vamos desligar os aparelhos e decretar morte cerebral. Realmente eu estava morta, não tinha evolução, um estado gravíssimo. Era um corpo morto. Nesse terceiro dia, a minha mãe chegou na casa da minha avó, falando, é gente, realmente não vai ter mais jeito. Às 10 horas da noite, infelizmente, a Fala não vai resistir. Minha família, os irmãos da igreja, oraram, intercederam. Um primo meu viu uma revelação, uma visão, uma visão. Ele viu uma luz muito forte indo em direção ao hospital. Diz que foi um momento de muita emoção. No dia seguinte, para surpresa de todo, houve uma melhora. O sangue sumiu. Eu não precisei fazer a drenagem. Teve pessoas que fizeram a drenagem, com poucos dias morreram. O Senhor me livrou disso, tomiu com esse sangue. Durante esses três dias que eu estive em coma induzido, o Senhor falou comigo através de visão. Eu acordava contando histórias e eram experiências que eu tinha com o Senhor. Eu já escrevi algumas. Eu não me lembro do acidente. Ali eu apaguei. A primeira lembrança que eu tenho. Olho fechado e acordar. Olhar para baixo e ver minha barriga azul, transparente. Eu olhava minha barriga de safira e eu olhava os meus braços e eu ficava olhando. Era um corpo longo, não era curtinha. As partes íntimas, uma fumacinha azul. Eu não conseguia ver, eu sabia. Fumacinha azul. E aí eu levantei e andei. Quando eu andei, eu vi um homem acocado no chão e ele tava mexendo uma coisa no chão, mas não me chamava atenção porque ele tava mexendo. Ele tava me chamando atenção. Era a roupa dele. A roupa dele parecia um kimono. Só que esse kimono, ele era um tecido, eu via que era um tecido leve, mas ele era um tecido tipo seda. Eu via que era molezinho porque ele tava abaixado no chão e eu via que era um tecido um pouco chique, fino assim. Não era um tecido grosso assim não. E o kimono tava cobrindo bem o corpo dele. Eu só conseguia ver os pés descalços, as mãos e aqui também bem fechadinho. E a roupa dele tinha três cores. Era tipo estampada. Amarelo, cinza e meio marronzinho. Amarelo, cinza e marrom. Aí ele tava acocado, mexendo no chão. Quando eu cheguei perto, aí ele levantou o rosto. E quando ele levantou o rosto, eu não conseguia ver boca, nariz, olho. Não via nada. Era como, como que chama? Um refletor. A cara dele era como se fosse um refletor. Uma luz bem forte, porque só saía luz. Só saía aquela luz antes. E aí quando ele me olhava que vinha aquela luzzona, ela não me encandiava. Eu não ficava tentando me esconder. Não, pra mim era normal, mas eu via só aquela luz. Não via silhueta de rosto. Mas eu via que no cabelo, o cabelo dele era branco, 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 branco. Mas era cacheadinho. E aí eu via o cachinho bem, bem onduladinho, assim, as ondinhas bem bonitinhas, assim. O cachinho bem feitinho e cortando aquela luz. O que eu gostaria era aquela luz, né? E aí o cabelo bem onduladinho, assim, branco. Esse momento, a minha sensação é que durou horas. Porque eu via todos os detalhes. Esses fiozinhos de cabelo que a gente tem aqui, ele não tem, tá? Não existe cabelo quebrado lá no céu. O fio de cabelo que nasce bem aqui, ele se completa até aqui embaixo. Todos os fios são inteiros. Não tem isso aqui, ó. Esses fios que não existem. O fio, ele chega até o fim. E aí o cabelo é completo. E aí quando eu parei de analisar bem ele, foram dois momentos bem demorados. Eu olhando o meu corpo, me conhecendo. Conhecendo aquela nova identidade. E analisando tudo. Era magra, não suava, não sentia calor. E fui até ele e passei também muito tempo analisando, olhando todos os detalhes dele. Aí quando ele levantou, ele olhou pra mim. Porque ele levantou o rosto. Aí eu olhei pra ele. Aí ele levantou. Pegou na minha mão. E na hora que ele pegou na minha mão, eu senti um amor, um abraço. Uma coisa de pai, um conhecido, uma família. Pegou na minha mão e me levou. Esse lugar, ele virou uma mata. Ele virou uma floresta. E ele andava empurrando os galhos. E olhava pra mim com aquela luzona forte. E a gente se falava pela mente. Ele sabia o que eu tava dizendo e eu sabia o que ele tava dizendo. E ele olhava pra mim e dizia, vem. E eu, tá bom. Mas sem falar. Só a cabeça. Ele empurrando, ele andando devagar, segurando na minha mão e andando. E de repente a gente chegou num lugar, uma árvore enorme. Tinha aquela luz e dava aquela sombra, aquele reflexo. E eu olhava, eu não conseguia olhar pra outra coisa. Eu só olhava pra ele. Ele me levando. E eu só olhando os braços dele, o cabelo branco dele. Mas quando chegou nessa árvore, foi em direção da árvore e arrancou um fruto. Essa árvore, ela tinha um fruto de engá. Era uma engazeira. Ele pegava e ele olhava pra mim. Sem esse olho aqui. Era só a luz. Aquela luz virava na minha direção. Então eu sabia que ele tava olhando pra mim. E ele pegava o engá e rompia. Ele pegava, ele dobrava e olhava pra mim. Tipo, como se ele tava dizendo. Faz igual. Dobrava e olhava pra mim. Aí eu olhava, pegava o engá e dobrava igual ele fazia. Tipo, ele ficava me ensinando. Mas a gente não conversava. A gente conversava pela cabeça. Era um engá grande. Tipo, ele pegava assim. E eu também. E eu era comprida, magra, com meu corpo de safira. E ele pegava e fazia. Droga. Aí eu olhava pra mim. Tipo, faz. Aí eu olhava pra ele de volta. Tipo, perguntando. E agora? Faz o que? Mas não falava nada. Era silêncio. Aí ele abriu o engá. E ele puxava. O caroço. Mordia. Chegando. Quando ele mordia que puxava. Pingava assim. Aquele sumo do fruto. E aí ele pingia. Aí ele olhava pra mim. Aí eu... Ah, é pra não fazer igual. Aí eu pegava e fazia igual. Tudo já era muito demorado. E aí ele pegava e sentava no chão. Sentou no chão. E olhou pra mim. Tipo, vem. Mas não falava. Só olhava. E eu sabia o que ele tava falando. E eu sentei também. E a gente começou a comer. Comemos, 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 comemos. E tava ali naquele momento junto. Top. Eu e ele. Tava gostando. Acabou. Acabou. Comemos tudo. E aí ele só fez assim. Só passou a mão. E quando ele fez isso aqui. Sumiu tudo. Toda a bagunça. Bagaceira de... De... Sujeira. Acabou tudo. E aí ele olhava pra mim. E pra ele. E fez assim. E quando ele fez assim. A gente ficou tudo melado. Limpou. Limpou tudo. Aí ele levantou. Olhou pra mim. Pegou na minha mão. E me puxou. Pra eu continuar andando com ele. Quando isso... Quando ele tava saindo pra ir pra um outro lugar. Eu continuei andando. Nessa mata aí. Com ele. Se apagou. Eu acredito que eu dormi. Eu quero ler aqui. Em Apocalipse. Capítulo 1. Versículo 14. Que diz assim. A cabeça e os cabelos dele. Eram brancos como alva-lã. Como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Gente. Eu perdi a memória. E eu. Acordei sem saber de nada. E eu tô relendo a bíblia. Mas já lembrei de muita coisa já. Graças a Deus. Mas tem coisa que. Eu leio e. É uma explosão na minha mente. Tipo. Eu já vivi isso aqui. É. Eu vi. O cabelo dele. Realmente é branco. Com uma lã. É alvo. É perfeito. O cabelo dele não tem. Nenhuma falha. O fio que nasce aqui. Completo. Até o final. Eu acredito que. Essa claridade que eu via. É porque os olhos dele é como fogo. Ele brilha muito. Essa experiência que eu tive. Me mostrou também. Que. Jesus. Ele gosta. De sentar. A mesa. Ele gosta. De viver. O momento. O momento. Porque. Ele poderia. Muito bem. Ter só. A gente. Ter só comido. Em pé. Mesmo ali. Jogado. Indo embora. E fazer outra coisa. Mas não. O que eu fiquei surpresa. Era que. Ele catou. Tudo. E. Sentou no chão. Sentou. E olhou pra mim. Assim. Tipo. E aí. Tu não vai sentar não. Mas sem falar. É. Sentou. E me olhou. Aí eu. Entendi. Opa. Vou fazer igual a ele. Vou copiar ele. E. Eu. Eu tava em casa. Eu tava me sentindo em casa ali. Foi meu primeiro. Sonho. Eu acredito. Esse sonho. Ele durou. Horas. Perfeito. Meu Deus. Vou contar a parte 2. É. Como eu falei pra vocês. Eu fiquei. Três dias. Em coma. Induzido. Sobre. Medicações. Muito. Fortes. E. Eu acredito. Que. Como eu estava. Em repouso. Anestesiada. O Senhor. Ele. Veio. Até mim. E. Me levou. Pra conhecer. O que nós temos. Pra receber. No céu. Quando eu acordei. Pela segunda vez. Era como se. Fosse um filme. Quando você assiste um filme. Ou uma novela. Que você. Dá. Pause. A cena. Para ali. Naquele momento. Quando você volta. E dá o play. Ela. Continua. E quando. Eu. Despertei. De novo. Para aquele ambiente. Era como se estivesse dando continuidade. Ao que a gente estava vivendo ali. Eu segurando na mão dele. E a gente. Andando. Na floresta. Ele. Me levou. Para um. Um lugar. Um riacho. Ou. Um igarapé. Pra quem é do norte. E. Esse igarapé. Eu. Eu. Me lembro. Assim. Pelo que eu tenho. De lembrança. Parece. Um igarapé. Que tem lá. Na vila do Equador. Na vila do Equador. Lá em Rorainópolis. Tem um igarapé. E. Eu acredito. Que o senhor. Pegou essa memória. E usou. Ali. O igarapé. Ele tem uma curva. E tem uma matinha. Bem. Bem. Caidinha. E. Água. Limpa. E. Eu via. Muitos peixes. Os peixes. Vinham. Bem pertinho. Era. Tudo tranquilo. Eles não tinham medo da gente. A gente. Chegava perto da água. E. Parece que eles vinham. Nadavam. E vinham. Com a cabecinha assim. Pra perto da gente. E. Lendo a Bíblia. Eu li que. Aqui. Em Gênesis. Capítulo 9. Versículo 2. Diz assim. Todos os animais da terra. E todas as aves do céu. Terão medo. E pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra. E todos os peixes do mar. Serão entregues. Nas mãos de vocês. Depois que Noé. Passou. Por aquela experiência. Né. Da arca. Quando eles desceram da arca. Deus deu esse novo comando. Olha. A partir de hoje. Os animais. Vão correr de vocês. Mas. Lá no céu. Não é assim. Tá. É igual em Éden. Adão tinha acesso. Os animais não tinham medo dele. Dele dar. Deu nomes aos animais. Então. Não havia medo. Se ele visse um bicho. O bicho não saia correndo. E aí. O peixe vinha. Bem pertinho da arca. Nós. Bem na beira do riacho. Eu. Observando ele. Ele olhou pra mim. E. Indicou que ia fazer algo. Vou fazer uma coisa agora. Presta atenção. Então. Sendo comunicado pela mente. Ele em pé. De repente. Fez assim. Ele abriu a boca. Botou a língua meio pra fora. E fez assim. Quando ele. Quando ele puxa. Saiu como se fosse uma isca. E ele. Puxou assim. E. Saiu um fio. De dentro da boca dele. Ele pegou. Jogou na água. Quando ele. Jogou. Na água. O peixe. Mordeu. Puxou. E ele. Pegou. Tipo. E tudo. Tudo calmo. Pegou. E puxou. Quando ele puxou. Ele só levantou. Assim. Na hora que eu olhei. Um peixão enorme. De escama. Muito grande. Era grandão. Ele pegava assim. E ele. Virou o peixe. Pra mim. E olhou. Tipo assim. Agora é toda vez. Faz também. Mas sem falar. Só pela cabeça. Eu. Olhei pra ele. Tá bom. Puxei. Na hora que eu. Peguei. Olha. A gente é igual. Realmente. Imagem. Semelhança. Eu peguei a escasinha. Puxei. A escasinha da minha. Que saiu da minha própria boca. E. O fio. E joguei. Tipo. Quando. Joguei o peixe. Eu não fiquei lá. Horas. Esperando. Não. Na hora que caiu na água. Ele já. Mordeu. Eu. Fiquei impressionada também. Que. Meu corpo. Como eu falei. Era. De safira. Super forte. Magrinha. Mas. Forte. Eu peguei. E. Só. Puxei. Aí. Mostrei pra ele. Tipo. Olha aí ó. Consegui também. Era bonitão. Meu também. Era. Bem grandão. Mas. O meu peixe era. De pelhas. Aí. Quando eu peguei. Eu mostrei. Nesse momento. Eu percebi que. O peixe era muito grande. Muito pesado. Mas. Mesmo sendo um peixe. Grande. Pesado. Eu não fiquei. Morrendo. Aquela coisa. Não sentia. Peso. Não tropeçava. Não caia. Igual. Eu estou agora. Tropeçando. Bastante. Lá. Não tem gravidade. É. Por isso que. Os fios de cabelo. Não quebra. Não. Não tem essa força. Esse peso. Que tá empurrando. A gente. Pro chão. Todo tempo. Quando. Nós pegamos. Cada um. Os peixes. Eu. Ele. Ele. Sentou. No chão. E. Eu já. Peguei. Né. Tem que copiar ele. Vou sentar também. Eu sentei. No chão. E. Ele. Fazia assim. Quando ele fez assim. Pareceu uma. Uma mesinha. No chão. E. Churrasqueirinha. Tipo. Assando. Peixe. Eu não. Eu não fui limpar o peixe. Girar. As trempas do peixe. Ele só fez assim. Tava. Tava tudo limpinho. Na mesa. E. Ele. Preparando ali. Nós dois. Sentados juntos. No chão. Enquanto ele. Preparava. Aquela mesa. Eu. Aproveitei. E fui olhar. Para a roupa dele. Ele. Admirando ele. Dos pés e a cabeça. Eu. Vou olhar para a roupa dele. E. Eu notei. Que a roupa dele. Que era. Pintada. Era. Tipo. Estampada. Igual essa minha roupa aqui. Essa roupa. Feiosa. É uma roupa feiozona. Nada a ver. Amarelo. É marrom. Cinza. O que que tem a ver essas coisas? Mas eu olhei de perto. Aí. Quando eu vi. A parte amarela. Eram fios de ouro. Era. A roupa. Era de ouro. Não era só. Um. Um bordado. Uma cobertura. Não. O tecido. Era fio de ouro. Um pedação de ouro. Aqui. Aí aqui. Outros fios. Um pedação de fio de bronze. Um pedação de fio de prata. Era ouro, prata e bronze. Tinha um peso. Tava pesado. Ele. Ele tava vestido com. Com essa roupa. Com. roupa. De metais preciosos. Eu. Fiquei olhando pra roupinha dele. E ele. Ele pegou. O peixe. Meteu a mão assim. Tipo. Um pedação de peixe. Aí. Mortei. Comeu. Aí olhou pra mim. Tipo. Pra eu fazer igual. E eu já tava ligada. Fui lá. Peguei o peixe. Comi. Compartilhamos os peixes. Eu comi o dele. Ele. Ele provou do meu. Era um. Um ambiente de família ali. Teve uma hora que. Ficou só. Só as espinhas. Comemos. Tudo. Nada foi desperdiçado. E aí. Ele de novo. Passou a mão assim. Limpou a mesa. A gente. Tudo sujo. Aqui de peixe. Ele só fez assim. Plim. Tudo limpo. Os dois. E aí. De novo. Ele me levantou. Pegou na minha mão. E a gente. Saiu pra conhecer mais. Eu quero ler duas passagens aqui. Uma em Gênesis. Capítulo 3. Versículo 24. Que diz assim. E depois. De lançar fora o homem. Deus colocou querubins. A leste do jardim do Éden. E uma espada flamejante. Que se movia. Em todas as direções. Para guardar o caminho. Da árvore da vida. É. É. O jardim do Éden. Ele não foi destruído. Ele foi guardado. E lá. Em. Apocalipse. 22. Diz assim. Então. O anjo me mostrou. O rio. Da água. Da vida. Brilhante. Como cristal. Que sai do trono de Deus. E do Cordeiro. No meio da praça. Da cidade. E de. Um. E de outro lado. Do rio. Está. A árvore da vida. Que produz. Doze frutos. Dando o seu fruto. De mês em mês. E as folhas da árvore. São para a cura dos povos. O Éden. Existe. Estar guardadinho. Estar guardadinho. Protegido. A criação humana. Que é uma obra de Deus. Que foi. Que. Foi retirada para fora. Porque. Pecou. É. Uma hora vai voltar. Ao seu lugar original. Então. A gente nunca devia ter saído. A minha experiência. Eu acredito. Que o Senhor me mostrou um pouco. Desse jardim. E lá nesse jardim. Que não é só jardim. Como. É. A Bíblia fala. Né. Tem uma praça. Então. Opa. Tem cidade. Então. Eu acredito. Que o. O Éden. Que é. Onde. Deveria ser. O nosso local. Nossa casa. Está guardadinho. Lá. Só esperando. A gente. Passar. Esse processo. Aqui. Na terra. Para. Chegar. Num lugar. De descanso. Olá pessoal. Essa é a parte 3. Do vídeo. E eu vou finalizar. O relato. Da minha experiência espiritual. Enquanto eu estive. Vim para o Vada. Depois que acabou. A segunda. Aquela segunda parte. Do sonho. Que eu. Vi a roupa dele. Que a gente pescou. Eu acredito. Que foi no segundo dia. Porque. Eu dormi de novo. Dormi não. Ele. Tipo. Dava um pause. E eu via. Eu ia para um lugar escuro. Tipo. Eu dormi. Eu não via. Meu corpo. E não. Não sabia. Mas. Eu sentia que. Eu tinha. Repousado. E aí. Nós ia de volta. Para cima. E. Na terceira vez. Também. Foi assim. Quando eu acordei. Nós estávamos. De mãos dadas. Andando. E. Nós estávamos. Saindo. Do jardim. Do jardim. E o. O tempo. Tava escuro. Era como se fosse. Anoitecendo. E aí. A gente. Andando. E quanto mais. A gente. Andava. E se afastava. Do jardim. Mais escuro. Ia ficando. Até. Ficar de noitão. O jardim. Não está mais. Perto. E. Eu olhar para o chão. E ver. Uma terra. De praia. Aí. De repente. Veio uma agulha. Aí. Eu olhei. Era o mar. Ele estava me levando. Na noite. Quando a gente. Chegou. Na beira do mar. Ele quis me mostrar. O céu. E eu fiquei olhando. E ele. Comigo. Em silêncio. Aí. Ele. Sentou. E. Eu sentei. Do lado dele. E aquela. Aquela. Coisa. Clara. Eu olhava. Para cima. Eram os planetas. Mas. Não era. Como a gente vê. Aqui da terra. Era. Era. Muito diferente. O sol. Ele. Não era. O maior. De todos. O saturno. Saturno. Tipo. O sol. E eu via. Meu olho. Era meio. Microscópio. Porque eu olhava. E eu. Ah. Eu quero ver. A superfície. Daquele planeta. Tipo. A cena aproximava. E eu via. A superfície. Do planeta. O grão de areia. Tudo. Com esse olho. Aproximava. Tudo. Se eu quiser ver. A natureza. Com todos os detalhes. Tem um zoom. Aqui. Especial. E. Eu consigo ver. Todos os detalhes. Eu. Fiquei. Horas. Vendo esses planetas. Eu. Acredito. Que esse foi. O terceiro dia. Passei. Horas. Olhando os planetas. E ele sentado. Do meu lado. Em silêncio. É. Tinha um planeta lá. Queria ver. Mas eu não conseguia. E aí. Ele. Pegou. E. Amarrou uma coisa. Deu um laço. E puxou. E o planeta foi para um lado. Assim. Aí. Ele dizia pela mente. E aí. Tá conseguindo ver agora. Aí. Ah. Tô vendo. Tá atrás dele. Tô vendo. E ele. Me mostrou. Todas as estrelas. Quando eu e ele. Estávamos sentados. Na beira do mar. E eu. Admirando aquela água. Vinha onda. Do mar. A água do mar. Que passava por cima. A gente tinha uma proteção. Uma cobertura. A água. Passava em cima da gente. Mas a gente não se molhava. Às vezes. Vinha onda. Pequena. E só molhava os pés. Os meus pés. E os pés dele. Eu olhei. É. O mar. Começou a vir. Um barco. Um barco um pouco grande. Aí. Esse barco. Foi se aproximando. Chegando. Perto. Da luz. Da lua. Aí. Eu vi. Tinha um monte de gente. E. Ficava. A noite inteira. Esse fluxo. Vindo e voltando. Tá. Aí. Eu. Vi. Esse monte de gente. Dentro do barco. Olhei de perto. Com o zoom. Do meu olho. E eu vi. Tinha gente. Mais velha. Criança. Homem. Mulher. Gente. De todo jeito. Com o corpo. Igual ao meu. Mas. De outros materiais. Tinha gente. Com o corpo. De ouro. De cristal. Rosa. Amarelo. Todas. As. Pedras. Preciosas. Que. Você imaginar. Na terra. Dentro. Tinha pessoas. Um corpo. Cada um. De um jeito. Cada um. Era único. Cada um. Era diferente. Tinha. Um gente. Com o corpo. Igual ao meu. Azul. Também. E aí. O pessoal. Que tava no barco. Chegou. E. Começou a descer. Do barco. Descer. Do barco. E aí. Que tava aqui. Do meu lado. Aí. Quando. Eu olhei pro lado. Pra ver o pessoal descendo. E era um pouco longe. Não tava perto. Eles. Eles. Não me viram. Aonde esse povo tá indo. Aí. Eu fui olhar. Pra trás. Tinha uma cidade. Um prédio. Bem altão. Branco. E ao lado. Um monte. Um monte. De prédiozinho. pequeno, era uma cidade na beira do mar, essa cidade era nova, chique, tipo Dubai, mas ao mesmo tempo, tinha umas peças velhas tipo aquelas casas judaicas lá no Oriente Médio tem uns castelos que são redondos na ponta, tinha também misturado com essa arquitetura chique de Dubai e eu vi as pessoas entrando se encaixando, indo nos prédios, indo para os lugares as casas que eram bonitonas, as casas que eram mais ou menos os prédios chiques e aí quando eu olhei para o lado ele não estava, olha ele nunca me deixou sozinha desde a hora que eu me levantei que eu vi o meu corpo, meu corpo azul que eu olhei para ele no chão que eu fui com ele, que ele levantou que ele pegou na minha mão ele não soltou mais a minha mão só soltou para comer e quando a gente sentava na praia a gente sentado ele estava segurando na minha mão e quando eu olhei para o lado quando eu olhei para o lado que ele não estava do meu lado eu olhei assim ele estava em pé ele estava em pé e sem falar porque a gente não falava mas pela cabeça ele estava indo para a cidade e ele falou e ele não ia me levar eu não ia agora eu ia para a cidade mas você não vai agora mas eu estava tão feliz que eu não estava entendendo nada eu só entendi que ele levantou e foi e eu fiquei e eu fiquei sentada sozinha e olhando para as estrelas e acabou eu acredito que Deus mudou o meu decreto porque eu não ia resistir eu era para ter morrido e eu acredito que eu ia eu ia subir para aquela cidade com ele mas ele mudou o decreto minha família ia já minha família foi ordenada a ir atrás de organizar o meu funeral porque os médicos falaram que não tinha mais o que fazer Deus mudou Deus mudou ele me curou meu cérebro respondeu e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus eu acho que passei um dia com ele mas meu Deus eu estou vendo que muitas pessoas estão partindo esse ano muitas pessoas conhecidas estão partindo mas gente se essa pessoa tem Jesus gente fica tranquilo eles estão no melhor lugar do mundo Jesus é incrível eu acredito que que cada corpo daquele diferente representa um galardão a Bíblia fala que nós teremos um galardão tudo que eu fizer aqui na terra no final eu vou receber uma recompensa eu acredito que esse sonho essa figura foi para me dizer que meu corpo não era de ouro mas se você ganhou 100 almas ou se ganhou 50 ou se ganhou uma o importante é que tu está no céu a gente não vai sentir falta disso poxa o corpo dela é de ouro poxa a coroa dela está com mais pedra de rubi ela não vai ter inveja não vai ter orgulho eu vou ler aqui Apocalipse 21 versículo 10 olha o que aconteceu com João e ele me levou no espírito um anjo levou o espírito de João a uma grande e elevada montanha que me mostrou a cidade santa Jerusalém que descia do céu da parte de Deus descia do céu a qual tem a glória de Deus o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina gente parei gente Deus começou o mundo em um jardim e ele vai terminar o mundo em uma cidade o meu sonho eu comecei em uma florestinha e eu terminei contemplando a cidade não entrei nela ainda ele falou que não ia me levar agora agora não mas eu vou pra lá bate com a bíblia gente eu só tenho a agradecer a Deus pra ele terminar dessa experiência hoje completou 17 dias da minha cirurgia ocular eu já evolui muito parou de ficar vermelha e também eu fui entubada eu passei uns dias com a garganta nua eu quero ouro uma canção que eu aprendi essa semana que é assim essa é só imagem vislumbre do que sempre vou estar fazendo essa é só imagem vislumbre do que sempre vou estar fazendo pois eu fui feito pra comunhão eu fui feito para estar em teus átrios Senhor todo dia da minha vida assim como era no Éden assim será novamente a minha alma anseia por ti assim como era no Éden assim será novamente a minha alma anseia por ti um dia é melhor que mil dias em outro lugar um dia é melhor que mil dias em outro lugar a minha alma ela é melhor e emός em outro lugar e em outro lugar Obrigado.